e seja muito bem vindos ao mesa de debates aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos pessoal da continuidade aqui a nossa programação da semana conversando aqui sobre diversos temas diversas questões aí né que precisam ser debatidas e vamos entrar num tema bastante importante né fazer um debate bastante importante né que é sobre a questão né da PL da urbanização né que tá sendo aí tramitada aí no projeto que tá no congresso que tá levantando aí uma discussão entre governistas e a oposição da extrema-direita ao governo e que a gente vai tentar buscar uma resposta aqui independente então para chamar né então para fazer isso convidei o Santiago né e o Ângel então eu gostaria que eu os dois se apresentassem antes né da gente fazer esse papo Olá gente aqui de novo no canal obrigado Guilherme pelo pelo convite a importância desse debate né acho que é muito fundamental a gente debater isso é meu nome é Santiago né eu sou professor da rede pública aqui em São Paulo mas trabalhei um tempo como entregador de aplicativo e tal faço uma pesquisa sobre a questão das entregas sou estudante ainda universitário estudo na Universidade de São Paulo né faço uma pesquisa sobre isso e já trabalhei como entregador também então acho que isso faz parte de um grupo de entregadores que hoje eu faço parte também que é o entregadores dos Unidos pela base acho que por isso é me colocar aqui como buscando responder não não dá exatamente a resposta mas colocar algumas alguns elementos que eu acho importantes para esse debate perfeito maravilha e então queria começar aí para uma primeira pergunta né é eu vejo né eu queria ver né o que como o que vocês veem também eu vejo que existe um debate que na verdade são são dois lados da mesma moeda né de um lado você tem né os setores né governistas querendo precar é regulamentar né uma forma de trabalho que é precária né que é coisa estrutural do próprio capitalismo no meu entendimento e você tem né a posição de de extrema direita os aplicativos né Uber iFood né e outros aí da vida querendo manter as coisas como que tá né na barbárie que tá é como que vocês veem esse debate primeiramente e fala você já não se apresenta aí bom meu nome é anjo eu sou aqui de Porto Alegre eu faço parte dos entregadores unidos pela base eu sou motoboy trabalho por aplicativo e sou estudante de história pela Universidade Federal de Pelotas e eu trabalho por aplicativo já uns 7 8 anos eu já até perdi as contas e então mano o que que eu vejo assim né isso a ascensão dos aplicativos ela não começou agora né a gente tem que analisar os eventos lá de 2012 a 2016 né que foram os eventos que causaram impeachment da Dilma e implementaram no nosso país uma uma nova constituição uma nova legislação por um governo que não foi eleito né que foi o Michel Temer que abriu as portas para para essa uberização né para desregulamentação total do trabalho e não só na uberização mas em chão de fábrica o trabalho ele tá precário né então a gente tem que entender que lá voltar no passado que a gente não não debate isso mais né que foi uma política implementada por um governo não eleito e que deixou a classe trabalhadora é voltou ao século 19 os modos de trabalho do século 19 né então a gente tem que voltar esse debate puxar de lá de trás e trazer para a gente conseguir entender agora porque ai food Uber Rappi né e tantas outras empresas estão desse ventudo para cá né fazer dinheiro fazer dinheiro as custas da nossas vidas né do nosso nosso suor nosso sangue nossas vidas que ficam nas mãos deles aí né o exercício ele é complicado ele é difícil mas a gente tem que retomar lá atrás é para entender agora inclusive boa parte da galera tá apoiando a direita porque eles eles caem naquele discurso de do liberalismo tipo a carteira de trabalho não vale nada é só para dar dinheiro para o governo não sei o que a gente tem que entender que a carteira de trabalho ela tem que ser melhorada sim a gente tem que fazer uma militância em torno disso mas por enquanto ela é fundamental porque sem ela cara já a gente viu mexer algumas coisas nela já foi um caos agora então tá muito pior melhor porque sem a carteira de trabalho como esses aplicativos atuam as empresas podem fazer o que quiserem é que não não dá nada para eles e inclusive na justiça chega lá no Supremo não dá nada para eles na 86 por cento das decisões do Supremo são favoráveis as empresas então a gente tá cara jogado a própria sorte mesmo né então acho que esse é o principal exercício que a gente tem que fazer é encontrar esse contexto né assim que o Santiago pensa sobre isso é eu acho que é é isso sem esse exercício que você coloca Ângelo é o fundamental né da gente resgatar os elementos chave que explica eu acho que o grande mistério aqui a grande questão que se coloca é o a esfinge que se coloca que se a gente não se decifra ela ela vai nos devorar a gente da esquerda é porque existem setores de trabalhadores assim existiram manifestações de trabalhadores contra a regulamentação assim tipo defenderam a posição da empresa em última instância né e isso é a crise que se coloca para a esquerda institucional assim a esquerda institucional que daí tem uma política e uma resposta a isso que é reacionária né que é fazer tratar os trabalhadores como uma base bolsonarista é impossível de ser absorvida pelo seu discurso e tudo mais um setor de alienados reacionários que daí não não tem como dialogar o que a gente tem que buscar entender porque um setor de trabalhadores é apoia esse discurso da direita tá ligado acho que essa é a questão chave que a gente tem que buscar discutir aqui e nesse sentido resgatar esses elementos né acho que alguns elementos chaves assim tipo é como essa regulamentação porque os trabalhadores trabalhadores no setor de trabalhadores importante é contra a regulamentação proposta pelo governo Lula porque essa regulamentação uma regulamentação uma regulamentação fake que busca é uma conciliação de classes busca uma conciliação entre os interesses da empresa e os interesses dos trabalhadores que hoje não é mais possível assim acho que esse resgate deve ser feito mais em geral e daí para questão dos aplicativos em particular assim tipo a conciliação de classes que marcou é o governo Lula os primeiros governos Lula e o primeiro governo Dilma centralmente que depois é rompida com o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 né no segundo governo de Dilma Rousseff já não consegue se mais manter essa conciliação de classe que marcou os primeiros o primeiro ciclo do petismo do poder essa conciliação de classe não é mais possível em geral acho que isso é o primeiro aspecto a se pensar tanto internamente tanto no Brasil o desenvolvimento das contradições na economia o desenvolvimento das contradições de classe e tudo mais da luta de classes nos últimos no último período e a nível internacional né o crescimento econômico que existia na economia mundial durante os primeiros governos de Lula e tudo mais a estabilidade das relações internacionais que existiam naquele momento isso não existe mais existiu uma crise do capitalismo que se é conflituosas né cada vez hoje vemos conflitos ao redor do globo cada vez mais importantes e tudo mais então esses elementos de conciliação de classes que permitiram ao petismo naquele momento fazer mesmo com a burguesia ganhando cada vez mais o Lula fala nos primeiros governos dele que os bancos nunca ganharam tanto quanto no meu governo né mas ainda assim fazer concessões da classe trabalhadora isso não é mais possível é isso em geral e daí inserir os elementos de do desenvolvimento tecnológico que tem que a gente vem acompanhando a gente já é de uma outra geração que viu esses desenvolvimentos é se expressando né o desenvolvimento da internet internet quando a gente era garoto não era como é hoje tal possibilidade da existência de aplicativos e tudo mais que cria as bases para o surgimento de uma nova forma de trabalho que é conhecida como liberização né é quando tipo essa liberização surge então acho que esse é um elemento chave de pensar esses desenvolvimentos tecnológicos permitem é o surgimento de novas formas de exploração do trabalho de reprodução da propriedade privada que permitem essa nova forma de trabalho que a liberização que no primeiro momento surge de forma totalmente não regulamentada né de forma totalmente é o anárquica no incêndio o Ângelo se reivindica anarquista nessa o pior sentido que pode ter da palavra anárquico aqui sem entrar nesse debate específico né de caótico mesmo assim tal tipo o desenvolvimento dessas novas tecnologias surge sem nenhuma regulamentação estatal e tal e quando vai se discutir a regulamentação esse é o ponto chave é a regulamentação que propõe Lula não é uma regulamentação que ataca os interesses da empresa é diretamente mas que busca conciliar os interesses das empresas e os interesses dos trabalhadores por exemplo essa discussão sobre a carteira de trabalho e tudo mais que tem hoje na carteira de trabalho que a gente e as as leis trabalhistas é que existem no Brasil ainda hoje elas datam da década de do final da década de 30 do século passado então elas estão é bastante defasadas das frente a essas novas tecnologias que surgem e que criam novas condições é de exploração do trabalho e tudo mais e várias coisas das da CLT e tal né da consolidação das leis trabalhistas no Brasil é não são interessantes mesmo para os trabalhadores de aplicativo por exemplo uma coisa que para os trabalhadores de aplicativo é relativamente interessante a ideia de que supostamente você pode fazer seu horário por exemplo e até certo ponto é distinto você trabalhar numa empresa é que quem impõe o seu horário é a empresa em última instância é o patrão das 8 às 17 por exemplo um trabalho de 8 horas por dia e você até certo ponto tem uma flexibilidade de fazer seu horário isso é um ganho os trabalhadores de aplicativo vem como um ganho relativo certo novas formas de regulamentação de trabalho tem que ser incapaz de absorver esses elementos certo tipo e outras coisas outros elementos que se transformam com o trabalho de aplicativos mas a regulamentação que propõe o governo Lula e esse é o elemento chave também né de ela fazer com que os trabalhadores apareça para os trabalhadores na medida que eles passam a ter que contribuir com o INSS com os organismos que regulamentam o trabalho no Brasil parece os trabalhadores que eles estão perdendo dinheiro essa é a fita tipo o trabalho na medida em que ele não é regulamentado ele aparece como os trabalhadores como tudo que eu ganho vem para mim mesmo certo tipo se a partir de determinado momento eu tenho contribuir com previdência social tem contribuir com o INSS todo esse tipo de coisa é parece que eu tô perdendo dinheiro com a regulamentação e nesse sentido os trabalhadores veem isso como um ataque em última instância certo um ataque as suas condições de vida e não um ganho é qualquer regulamentação que vá ser feita nesse momento ela tem que ser claramente um elemento que melhora as condições de vida dos trabalhadores e seja um ataque aos interesses das empresas certo acho que esse é o elemento chave que a gente tem que pensar e quando o governo Lula busca construir uma regulamentação é que concilia os interesses de classe que tenta conciliar os interesses de classe e não atacar claramente os interesses da empresa em prol dos trabalhadores é os trabalhadores vem isso vem essa regulamentação como um ataque isso num primeiro momento né e pensar também que tem um outro elemento chave da gente entender aqui que é como é a esquerda institucional ao abandonar a organização é de base dos trabalhadores a gente vê muito isso entre entregadores eu e o Ângelo temos mais contato com entregadores também né tem os motoristas de aplicativo e tal mas a gente como eu trabalhei com entregadores como entregador o Ângelo é entregador ainda e tal a gente tem mais contato direto com os entregadores mas a gente vê na categoria uma influência do discurso de extrema direita isso é muito claro a gente participou do breque dos apps que teve ano passado aqui em São Paulo e tal e mesmo durante o processo de luta e uma uma categoria bastante explosiva bastante disposta à luta pelos seus interesses mais imediatos mas mesmo durante o processo de luta apareciam esses reflexos de uma influência da ideologia de extrema direita entre os entregadores e isso também é expressão pelo menos como eu entendo do abandono da orfandade que os trabalhadores sentem em relação à organização é que deveria ser proposta por essa esquerda institucional mesmo esse processo de regulamentação que busca fazer o governo Lula não é fruto de uma mobilização pela base por exemplo partindo do pressuposto que Lula a partir do PT e tal pela mediação do PT controla o principal aparato sindical no Brasil que é a central única dos trabalhadores a CUT a CUT tem influência zero entre entregadores ou muito muito pequena entre entregadores por exemplo então essa regulamentação que busca fazer Lula é do dos trabalhos de aplicativo ela não é fruto de uma mobilização dos trabalhadores mobilização que seria fundamental e luta e tudo mais para politização dos trabalhadores mas é uma regulamentação que busca vir de cima de forma totalmente alheia é a mobilização independente dos trabalhadores isso também é um elemento chave é que explica a influência da extrema direita dentro da categoria penso se me permitir Guilherme é e problema é que assim lá desde lá de 2014 esse discurso neoliberal ele vem ganhando força ele vem ganhando força e ganhando força então agora mano tipo a gente tem o cara que vende água água no semáforo ele é o empreendedor o motoboy que trabalha por aplicativo ele é empreendedor então começou-se criar esse discurso primeiro neoliberal para galera repudiar as leis trabalhistas que já são ultrapassadas mas garantem alguma coisa pelo menos obriga o patrão a pagar um salário mínimo né obrigava que agora já nem isso se obriga mais além dos coisas mínimas cara passagem alimentação e é seguro e tudo mais né então esse discurso ele veio ganhando força ele foi muito estratégico tu pegar a entrevistas de economistas entre 2014 2016 eles chegavam na nossa cara e diziam que não a taxa de desemprego tá muito baixa era quatro e meio por cento 2015 então precisa cortar precisa cortar emprego precisa cortar salário precisa cortar programas sociais ou seja que eles queriam criar reserva de mercado para possibilitar exploração eles aumentarem o lucro tá cara isso aí os economistas falando na globe na veja de tudo quanto é lugar mano se a gente procurar ali eu posso botar link aqui depois das matérias que eu tenho que eu venho estudando e os caras vêm e falavam cara tem que cortar salário tem que cortar emprego tem que tem que causar desemprego os caras falavam exatamente isso economistas falando tem que causar desemprego porque o mercado financeiro porque as empresas estavam lucrando pouco ou seja não estavam tomando prejuízo estavam lucrando pouco eles queriam aumentar o lucro das empresas e com isso né a veio a ponte para o futuro do Michel Temer e que depois o próprio Michel Temer chegou e disse pois é né a gente pensou que ia dar certo mas não deu isso tem Michel Temer um cara falando aqui no YouTube ele mesmo falando não deu pena né agora vive então cara aos poucos eles foram criando esse negócio né tem que tirar a lei trabalhista tem que tirar a lei trabalhista e a galera que já tinha esse negócio lá tô preso a carteira de trabalho me prende começou a florar isso aí cara agora eu tô livre mano eu posso pegar ali meu aplicativo e o cara da aula o cara bota ali no aplicativo que ele faz tipo pegar o jet ninjas aquele lá tem tudo lá mano o pedreiro o auxiliar de pedreiro professor a empregada doméstica tem tudo mano tem tudo lá então facilitou isso aí e a galera começou a acreditar nesse papo de que é verdade mano eu sou livre no aplicativo eu sou livre só que o que a gente não conta e que não conta e que né por falta até de uma educação da economia falta educação econômica na na escola básica né a gente não conta meu que todo o nosso gasto todo o cara eu vejo motoboys aqui cara falando a cara eu ganho seis mil por mês com aplicativo tu pensa uma moto mano tá no mínimo tu vai pagar 10 mil numa moto tu pagou botou a disposição da empresa a empresa o iFood vai lucrar com a tua moto celular 1500 o iFood vai lucrar com teu celular tu vai botar gasolina vai botar documento e tu vai ter que pagar seguro de acidente seguro da moto seguro pessoal seguro de vida tu vai ter que pagar teu INSS por fora ou fazer uma previdência privada o que vai aumentar ainda muito mais teu gasto porque além da previdência para te aposentar vai ter que pagar os seguros para caso te aconteça alguma coisa antes de terminar previdência privada que fica engessado né então a cara e a galera não 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 pensa assim porque a gente é educado a não pensar assim a gente olha ali cara caiu essa semana caiu mil conto na minha conta mas todo aquele teu gasto que tu teve para fazer esses mil o cara não vê tá ligado ele só vai ver quando estoura o motor da moto e ele vai pagar dois mil conto para arrumar ele vai olhar cara não tem aí ele vai lá no agiota pega emprestado e vê pô mano fiz seis mil no mês e não tenho dois mil para consertar o motor da minha moto tá ligado então e a nossa a nossa missão como como esquerda radical e eu até queria deixar aqui um abraço para o Renato para a galera da da já basta que eles estão fazendo um trampo muito foda meu que é levar a luta para a rua eu acho que a gente tá muito enfraquecido na rua a esquerda radical seja o comunismo o anarquismo a gente tá muito fraco nas ruas então eles estão fazendo um trampo muito massa é queria deixar os parabéns para eles e a gente tem que retomar esse espaço da rua retomar narrativa e aprender e passar para frente que a gente vem aprendendo porque na escola o cara já é treinado ensinado a obedecer então ele obedece o cara vai lá no YouTube o cara tá de terno e gravata ele vai na Globo vai dizer cara a CLT ruim mano a gente vai ver se a CLT é ruim por quê porque te prende não vai te dizer porque te dá um vale alimentação te dá um vale transporte e férias décimo terceiro e tudo mais né então essa é a nossa missão da esquerda eu acho é desconstruir toda essa narrativa vai ser processo muito lento um processo doloroso né para começar a reconstruir o que de fato a gente precisa de benefícios e de direitos né e direitos a gente precisa descansar a gente precisa de férias a gente precisa de folga eu acho que essa é a a missão mais importante assim se juntar à esquerda com todos os movimentos né a gente tem que se colocar como classe trabalhadora seja eu motoboy ou rodoviário lá que tá de greve o professor a gente tem que se juntar mano porque a extrema-direita ela separou separou outro vê lá os rodoviários fazem uma greve os professores fazem outro e tipo fica essa galera cada um para um lado e a gente não se junta e o efeito ele é quase zero né quase zero agora aqui aqui no estado teve um aumento de três por cento para os professores do estado tá ligado vai ser muito muito baixo muito baixo assim enquanto né os políticos aqui aumentam seu salário em 100 porcento por exemplo então acho que essa nossa missão é buscar né entender todo esse contexto histórico esse contexto econômico e social para transmitir isso aí para galera para a gente começar a construir alguma coisa que realmente nos favoreça porque essa pele que foi mandada para o congresso ela é uma piada ela não muda nada até não garante nem salário já que ela fala em um salário mínimo por hora efetivamente trabalhada ou seja se o aplicativo não te mandar corrida não ganha nada não ganha nada da onde vai tirar os 27 porcento do INSS nem isso que vai ter porque tu não vai ganhar nada então a gente tem que ir além disso tira de vez aí a responsabilidade do vínculo de emprego né essa lei tá lá escrito não tem vínculo de emprego se passar a galera não vai nem conseguir recorrer mais né só queria colocar você me estendi um pouquinho demais desculpa aí é tranquilo até peço desculpa para o Ângelo né que eu esqueci eu pulei a apresentação dele né né é tranquilo é Santiago e Anjo o Santiago né falou um pouco em relação à esquerda né e os trabalhadores de aplicativo né e aplicativo né falando que a esquerda institucional né ela não tem nenhum trabalho né com os trabalhadores de aplicativo né FID a CUT né mas a esquerda mais radical esquerda mais combativa né é também não tem um trabalho concreto aí nos aplicativos né o Ângelo falou aí né do SOB né só que né o SOB é um grupo minúsculo minúsculo ainda que os companheiros né do SOB sejam valiosos sejam compatíveis né e tal mas é um companheiro mas é um grupo minúsculo é a esquerda né para aí existe é um debate né que muitos fazem a esquerda entendeu essas mudanças né do mundo do trabalho e eu acho essa pergunta muito boa assim muito boa mesmo acho que é esse é o elemento chave né também a gente fazer uma crítica à esquerda institucional PT PSOL né os partidos é que tem uma representatividade mais ampla dentro do sistema e tal é muito fundamental mas é necessário uma autocrítica também eu penso que a esquerda hoje é não entendeu essas transformações não é não não só que não entendeu essas transformações a esquerda se coloca numa perspectiva radical tá num nível de passividade e de acomodação a essa sua marginalidade na esquerda que se pretende radical é muito marginal na situação política nacional atual e ela se acomodou essa condição de machina de marginalidade na minha opinião eu acho que isso é uma questão chave é da gente buscar entender assim tipo penso que o o o sobs e tal com diferenças políticas que eu tenho com os companheiros pá de debates mesmo né mas ele ainda teve uma atuação que eu penso exemplar mesmo assim tipo é em relação da atuação junto a entregadores de aplicativo porque inclusive porque esse tipo eu também busquei mas eu sou militante independente tal mas busquei me ligar no tempo que eu trabalhei como como entregador a essas mobilizações e tal e uma coisa que é muito visível é o espaço que existe para construção de uma perspectiva radical assim eu acho que a categoria apesar de ter é um discurso de direita que é difundido na categoria temos que reconhecer isso mas tem muito espaço para um debate à esquerda também é uma categoria que hoje é isso ela é órfã de organização parte do da absorção do discurso de direita na categoria é fruto dessa orfandade assim tipo ela tá muito permeável a todo tipo de discurso é a todo tipo de discurso que aparece como crítico e hoje e essa é uma questão fundamental hoje que quem aparece é vocalizando um discurso crítico é a extrema direita tipo a esquerda institucional hoje é defensora da ordem né a gente vê em todos os momentos a esquerda é institucional como defensora do sistema defensora da democracia burguesa dessa democracia que é uma falsa democracia e tal que temos que defender elementos dessa falsa democracia os elementos de democracia dos trabalhadores que são permitidos dentro dessa falsa democracia burguesa temos mesmo que defender mas não defender em tal como é mas defender para buscar transformar isso para mostrar que a única maneira de alcançar uma democracia real é superando essa falsa democracia da burguesia e a esquerda institucional ela abraçou essa esse sistema é com unhas e dentes assim então isso faz com que quem vocaliza um discurso é supostamente crítico frente a uma crise muito aguda econômica social política em todos os âmbitos é desse sistema quem vocaliza uma crítica isso é a direita e por isso inclusive em várias categorias e na categoria de entregadores em particular e nas no nos setores uberizados do trabalho é isso se expressa bastante certo tipo porque essas categorias elas estão muito permeáveis na medida em que elas nelas não existe uma organização efetiva para a luta elas estão muito permeáveis a muitos discursos inclusive é um discurso radical de esquerda essa questão o problema é chave aqui que é a esquerda não se dirige a esse setor mesmo a esquerda radical é e daí a crítica que o Guilherme apresenta como uma questão mas que eu acho que é muito boa nesse sentido é esse elemento porque a esquerda radical não busca organizar esses setores eu acho que teria muito espaço a experiência que eu tive na participando do break dos apps o ano passado tal que foi uma experiência militante talvez é foi uma das maiores experiências militantes que eu tive na minha curta vida militante né em último está se comparando com tudo que já viveram diversos militantes militantes ao longo da história é uma a minha experiência bastante pouca óbvio mas foi uma experiência muito é engrandecedora muito radical e que mostrou como mesmo pequenos núcleos de de entrega de militantes podem cumprir um papel muito profundo entre entregadores em o nosso grupo entregadores é é unidos pela base é um grupo pequeno em última instância a gente conseguiu atuar é para que houvesse um breque dos apps que foi aquém do que a gente queria mas foi real existiu mesmo um breque dos apps é a partir da militância de alguns poucos companheiros assim ligado então tipo tem muito espaço é nessa categoria e esse é o elemento chave assim a partir do que o Ângelo colocou tá ligado como essa essa regulamentação nesse sentido ao não é expressar direitos dos trabalhadores efetivamente ao não fazer o mínimo inclusive que é isso que o Ângelo coloca que é mostrar que existe um vínculo entre os trabalhadores e a empresa mostrar que os trabalhadores são trabalhadores daquela empresa certo tipo é é uma busca de conciliação que o governo Lula busca apresentar que não é conciliação nenhuma que é a partir dos interesses mesmo é que as empresas querem um nível de exploração do trabalho muito radical né mas essa regulamentação busca propor o governo Lula nem deve ser chamado de reconciliação de última instância porque representa os interesses das empresas esse como mais fundamental né de que os trabalhadores não são trabalhadores das empresas de aplicativo nesse sentido na medida em que o governo Lula é corrobora esse discurso que existe dentro da categoria que a extrema direita busca é vocalizar e difundir de que é os trabalhadores das empresas proletárias os membros da classe trabalhadora da classe operária que estão fazendo entrega eles não têm vínculo empregatício ou seja então eles são empreendedores dele deles mesmos segundo o que o governo Lula coloca daí daí aparece realmente como um ataque a esses trabalhadores que você tem aqui agora tipo é parte dos seus ganhos que 30 por cento dos seus ganhos é um tanto bastante significativo para trabalhadores que recebem tão pouco certo é trinta por cento dos seus ganhos você tem que é direcionar para institutos do governo e a ampla é desconfiança que tem entre os trabalhadores a classe trabalhadora de conjunto no Brasil e nos setores de entregadores também em relação ao governo e uma desconfiança correta certo tipo é o a esquerda institucional busca construir uma uma confiança no estado burguês que não existe na classe trabalhadora que é tipo mano vou dar trinta por cento do meu salário para o governo para o INSS para previdência social e tudo mais é sendo que o governo é corrupto sendo que os serviços sociais não são de qualidade tudo mais o trabalhador se vê atacado dentro dessa regulamentação certo então a resistência que tem dos trabalhadores a essa regulamentação não é fruto tem elementos de despolitização e tudo mais e que a gente tem que se enfrentar com isso mas tem elementos de uma resistência que é uma resistência instintiva correta em algum nível certo a gente tem que conseguir discutir com essa resistência correta e a partir disso buscar mobilizar esses setores certo para mostrar que é não é o discurso do empreendedorismo que pode dar uma resposta à conciliação de classes que busca promover o governo Lula mas a mobilização dos trabalhadores radical que pode dar uma resposta a isso mas para isso é necessário um setor da esquerda com clareza de que tenha que se voltar para esse setor da classe trabalhadora né penso tipo para terminar e desculpa me estender um pouco mas isso que o Guilherme coloca né dessas transformações no mundo do trabalho acho que esse é o elemento chave aqui pensar que essas novas tecnologias a propriedade é a internet é o desenvolvimento de aparelhos celulares que há 20 anos anos atrás não existiam talvez mais jovens pensem que um aparelho celular como um smartphone tal que é um computador na sua mão seja algo muito natural mas isso há 15 anos atrás era algo impensável certo a gente poder ter um aparelho membros da classe trabalhadora como somos terem um aparelho que faz uma chamada de vídeo assim é instantânea era algo que há 15 20 anos atrás é uma coisa de desenho certo e hoje é algo muito um trabalhador como nós somos pode ter um aparelho como esse certo então o desenvolvimento dessas tecnologias permitiu surgimento de uma nova dimensão onde pode se reproduzir a propriedade privada por exemplo a internet certo e surge um novo uma nova a partir do surgimento da própria de novas formas de propriedade privada surgem novas formas de proletarização da classe trabalhadora certo tipo os os aplicativos os entregadores de aplicativos os motoristas de aplicativo também né os trabalhadores uberizados em geral e como o Angelo falou essa uberização se espraia para setores mais amplos do que entregadores e motoristas por exemplo né ela passa a se espraiar para amplos setores é entender que somos proletários ao trabalhar nesses nesses setores é fundamental de entender isso né que qual é o meio se somos proletários o que caracteriza a proletarização né o fato de você ser membro da classe operária da classe trabalhadora é você não ter os meios de produção para produzir aquilo a mercadoria que você tá vendendo né em última instância por exemplo o serviço de entrega o serviço é de de levar a pessoa de um lugar para outro né o serviço de motorista como não somos é proletários se você tem a sua pessoa ou a moto você tem seu celular você tem o seu carro tal esse tipo de coisa porque o meio de produção aqui não é o carro ou a moto ou seu celular o meio de produção é o próprio aplicativo certo o meio de produção do qual somos separados do qual somos alijados do qual que se confronta com a gente como uma força estranha é é o próprio aplicativo a o desenvolvimento dessas novas tecnologias permite o surgimento de novos meios de produção e de novas dimensões onde a propriedade privada pode se reproduzir e no trabalho belizado e se expressa na propriedade privada dos aplicativos o iFood é ele tem um dono o rap tem um dono a uber tem um dono são empresas capitalistas certo do que essas empresas são donos donas elas não são donas de nada elas são donas de coisas reais que existem efetivamente nas relações sociais e do que elas são donas desses aplicativos certo os aplicativos passam a ser meios de produção eu acho que a esquerda ainda não é viu isso e não viu a força que tem essa categoria dentro da realidade social tá ligado tipo a esquerda ainda tá muito obviamente o trabalho fabril o trabalho nas fábricas ainda tem pelo menos como entendo uma centralidade bastante grande na no desenvolvimento do capitalismo contemporâneo né mas essas novas formas de trabalho também tem um peso bastante radical uma coisa que eu percebi trabalhando como empregador de aplicativo como os trabalhadores de aplicativo tem uma legitimidade social hoje gigantesca assim tipo as pessoas querem te ajudar querem tipo acontecer alguma coisa uma vez caiu meu celular na rua eu entregando os caras já foram me ajudar ou tá tudo bem aí não sei o que lá olha o celular tipo você tem bastante legitimidade social então uma categoria que pode ser bastante explosiva em grandes cidades como São Paulo Porto Alegre e tudo mais então tipo eu acho que a esquerda ainda não percebeu tanto essas transformações é no mundo do trabalho quanto a legitimidade social que tem essas categorias tá ligado e isso faz com que ela perca a esquerda mais radical né perca possibilidade de construir num setor em que existe muito é muita possibilidade o fermento é muito grande para a construção ali eu acho que assim o seguinte primeiro esquerda a esquerda constitucional já nem existe mais né eu acho que lá quando Lula para se eleger a primeira vez se uniu o mercado financeiro mercado empresarial essa esquerda ela já começou olhar para aquele lado não se eu fechar com o mercado financeiro se eu fechar com o mercado empresarial eu consigo ser eleito né uma vez duas vezes três vezes como fez o Lula se ser elegendo duas vezes e mais a Dilma e agora né uma quarta vez e sinceramente o mercado financeiro ia preferir mesmo o Lula do que o Bolsonaro a gente só não tá nas mãos do Bolsonaro agora porque o governo Lula é interessante para o mercado financeiro Lula sabe falar ele é um bom articulador e o Bolsonaro é um um ameba né então tipo no iate deles não fica legal eles falam pô mas esse aí é o meu presidente quando se refere a Jair Bolsonaro o cara é completamente mal educado burro para caramba então só por isso o Bolsonaro ele não é não é o presidente agora então para mim meu a esquerda constitucional ela não existe mais agora são legalistas progressistas e não agem à esquerda e quem mais se aproximou da esquerda foi a Dilma quando rompeu com o mercado financeiro e deu no que deu ainda voltou atrás tentou se realinhar né e não não existe uma esquerda lá né para mim o cara se elegeu lá ele mudou de lado para mim tá ligado e mas agora o que tá faltando mesmo mano é nós na rua eu acho que a militância na rua trabalhar aplicativo trabalhar esse novo mercado de trabalho porque cara a galera que tá eleita já entendeu entendeu isso aí tá ligado os caras que estão lá e já entenderam isso aí eles sabem como funciona eles sabem que o que que dá para mudar o que que não dá né o que tá faltando mesmo de fato é a galera da rua entender esse novo meio de trabalho e que fica muito difícil quando não tem uma educação de qualidade que te ensina a ser crítico e só te ensina a obedecer né então eu acho assim que a gente tem que a gente esquecer lá na Brasília a Constituição Constituição legislação e tudo mais e focar na rua não focar no caos da rua tá ligado é tipo trocar ideia e como a gente tá lidando além com o discurso neoliberal né o nasifascismo muito forte que vem surgindo no mundo também para nós isso vai ser muito mais difícil né que a gente vai ter que trabalhar com a galera que que agora meu para eles sempre o conceituoso tá valendo tá ligado a liberdade de expressão então o momento que tu chegar e falar que o patrão dele tá explorando ele ele vai te chamar de comunista que é o né é o argumento para quem não não tem argumento né a se o comunista sai daqui aí vai partir para violência como a gente vê acontecer muitas vezes então o trabalho da esquerda ele tá bem difícil muito até porque a esquerda mesmo acho que não não vê um resultado a curto prazo começou a se enfraquecer por si só né como que o nosso trabalho ele não dá resultado a gente não vai ver o resultado provavelmente tá ligado quem vai ver você nossos filhos nossos netos assim como né meu lá nas leis trabalhistas a maioria daquela galera que morreu que foi preso que por tudo foi torturado eles não viram as leis trabalhistas serem criadas eles morreram antes né mas agora até pouco tempo atrás a gente desfrutava no mundo inteiro existem leis trabalhistas é o próprio marcos não viu a obra dele né bacunin esses caras não viram o reflexo que eles tiveram numa sociedade como um todo o resultado da obra deles e e muita gente cara agora acha que vai ver o resultado e a gente não vai e hoje em dia tá muito mais difícil porque a gente lida com a verdade e a verdade é é uma coisa que ninguém quer ouvir tá ligado porque uma vez que tu aceita mano que tu tá sendo explorado tá ligado e o teu ego como é que fica né então eles preferem mesmo dizer não mano eu sou empreendedor de mim mesmo eu faço o que eu quero trabalho 12 horas por dia porque eu quero trabalhar né tá me entendendo e aí cara isso fica muito mais difícil e a gente como a gente também não tá organizado de forma eficiente cara eu lembro de um tempo mano que a galera da esquerda aqui em Porto Alegre tinha uma galera da esquerda que se juntava na praça fazer uma roda assim que dava curso palestra leitura tá ligado o bagulho era muito organizado e não existe mais isso né a gente pô mano ia fazer uma praça que tava trocando ideia revolucionária tá ligado hoje em dia não existe mais aqui em Porto Alegre tu vai em algum lugar mano os cara tô trocando ideia liberal nazi face tá ligado os caras tão nessa vibe assim de mano o negócio é eu por mim e esculachar a minoria tá ligado e cara isso vai tornando o nosso trampo mais difícil mano porque eles para eles mano uma galera que não tem educação uma galera que não tem instrução uma galera que é educada a aceitar o que o cara da TV tá dizendo se tu chegar e falar alguma coisa contra que que vá contra isso mano eles já partem para violência para ignorância né que aquele velho ah seu comunista sai daqui eu tive um eu tava no sindicato assim de motos rs tava num grupo mano de WhatsApp tava trocando a gente tava trocando ideia sobre a Palestina sobre o que tava acontecendo na faixa de Gaza e eu falei para o irmão lá mano o governo Israel já matou mais de 20 mil mulheres e crianças um irmão chegou e disse assim mano tá se livrando de futuros terroristas tá ligado e eu para mim isso é inaceitável tá ligado o cara adulto falar um negócio desse o cara é mau caráter mesmo ele não é manipulado ele é mau caráter mesmo isso só que não foi o suficiente tipo uma galera veio aí eu xinguei o cara e uma galera veio defender ele mano então esse é o nosso ponto tá ligado a gente além de ter que lidar com uma educação libertária a gente ainda tem também que lidar com o fato do do racismo do preconceito né da misoginia que tá tomando conta do mundo inteiro e a gente tá só olhando assim como a gente olhou os eventos de 2016 acontecerem a gente não fez nada a própria CUT não fez nada quanto a reforma trabalhista do Michel Temer né acho que os sindicatos eles estão as centrais sindicais se perderam de vez né eu para mim aqueles eventos ali de 2017 que foi imposta uma nova Constituição e as centrais sindicais não fizeram nada para mim aquilo ali foi né cara eles abandonaram e eles querem mesmo é só ali fazer uma coisa ou outra conciliar empresa e trabalhador cada um lucrar o seu e é isso aí a esquerda constitucional para mim é isso aí não existe mais é só uma galerinha que quer negociar alguma coisa para ter um lucrinho ali aqui político e centrais sindicais Perfeito então vamos aí para a última pergunta aí do nosso bate-papo né né é o Santiago né falou que a Constituição que é desculpa CLT né não não consegue estar conta né das novas formas de trabalho é e perante essa discussão toda né que acho que eu expresso muito bem nessa fala falando Santiago o que fazer né é qualquer resposta que a gente tem que tá né se é possível pensar um programa né que né que não fique que não defenda a ordem do jeito que ela é a CLT sem essas mudanças né que a gente precisa pensar mas sem ignorar ela como o Ângelo colocou né por conta dos direitos trabalhistas né que ainda a classe trabalhadora possui é o que fazer perante esse cenário né Qual que é a resposta é acho que primeiro colocar a partir disso que o Ângelo tava falando né para responder essa questão Guilherme tipo de como é esses movimentos que tiveram e esse ataque brutal aos direitos trabalhistas é esses ataques que existiram em durante o governo Temer né reforma da Previdência reforma trabalhista PEC do fim do mundo que congelou os gastos sociais tal tipo que o governo Lula não revogou em última instância né deu uma maquiada sobre eles mas que continua existindo o técnico de gastos de novas formas e tal é eles foram um ataque tão brutal que ele não é um ataque apenas objetivo ele é um ataque também subjetivo as condições de vida dos trabalhadores acho que pensar isso para pensar porque se reproduz dentro da classe esse discurso do empreendedorismo porque que ele esse discurso encontra tanto hoje né encontra tanta tanto terreno para se difundir penso que um dos fatores é isso os trabalhadores vêm é a imobilidade da esquerda institucional no momento em que existia vontade de lutar nesse momento que estavam acontecendo essas lutas eu tava participando é da luta contra o fechamento de uma fábrica em Osasco moro na região oeste de São Paulo Osasco é uma cidade que é conurbada São Paulo junto né não tem uma separação e é também na região oeste e eu tava participando da luta contra o fechamento de uma fábrica em Osasco Osasco ainda é uma cidade relativamente industrializada então a gente tava fazendo parte é das lutas dos trabalhadores metalúrgicos em Osasco e a gente viu foi também foi uma experiência militante muito muito interessante assim é eu lembro por exemplo a gente participar de uma assembleia de metalúrgicos de Osasco que tinha mais ou menos uns mil metalúrgicos e a o sindicato metalúrgicos de Osasco é dirigido pela força sindical né um sindicato bastante burocrático né e o diretor do sindicato um determinado momento falou o burocrata que dirige o sindicato determinado momento falou de uma de uma das assembleias que tava acontecendo meu levantem a mão quem aqui quereria participar de uma greve geral assim de uma greve dos trabalhadores eu juro para vocês companheiros assim foi unânime mil pessoas não era um pouquinho de gente e foi unânime os trabalhadores falando que iria uma greve geral isso para mim foi muito impactante de ver que existia na classe trabalhadora uma vontade de luta muito radical contra um governo que tipo não como o Angelo colocou não foi nem eleito para colocar essa foi um programa que não era o programa nem dentro da democracia burguesa que já é uma falsa democracia aquele programa era um programa aceitável certo para o conjunto da classe trabalhadora e o petismo ao invés de se apoiar nisso inclusive para tentar reverter o que o petismo chama de golpe de estado é não o petismo freou essa luta é eu lembro que por exemplo quando teve tiveram três paralisações nacionais naquele momento né no mesmo ano assim uma foi em março outra foi em abril e até uma nova em junho em junho o que tinha acontecido tinha tido é a delação do dos caras da JBL eu esqueci o nome da empresa que era uma empresa de carne que era muito famosa JBS JBS exatamente JBL é uma empresa de é mas a JBS exatamente e que tinha e que colocava contra Temer né tinha toda uma denúncia contra Temer Temer estava fragilíssimo tipo a greve geral poderia uma paralisação nacional naquele momento uma paralisação nacional forte como tinham sido os anteriores é poderia derrubar Temer naquele momento certo tipo tinha uma grande possibilidade me parecia e o petismo ao invés de avançar na luta freou a luta para que ela não tipo tivesse toda a explosividade para buscar controlar o movimento então tem que frente a esses múltiplos baldes de água fria essas múltiplas decepções da classe trabalhadora isso é um fator chave e daí o impacto subjetivo que tem essas múltiplas decepções é é um dos fatores que é explica como a partir de se a luta coletiva não é possível e o o a burocracia sindical setores que dirigem o movimento social mostram a luta como se ela fosse impossível a luta coletiva então a minha saída individual tá ligado a consequência que tiram os trabalhadores e que não é uma consequência absurda parece uma consequência muito verdadeira certo tipo para trabalhadores que como Ângelo tá colocando estão inseridos na ideologia burguesa né tipo é o nosso papel a partir dos elementos que permitiram a gente até certo ponto romper com isso buscar dialogar esses elementos com a classe trabalhadora de conjunto mas se abandonada a si mesmo é essa classe trabalhadora ver a luta coletiva como impossível e porque a minha esquerda institucional é busca impossibilitar objetivamente então a saída individual certo então a minha saída individual então devo ser empreendedor de mim mesmo nesse sentido certo então não me venham com uma falsa regulamentação que eu tenho que é pagar para o estado parte do que eu ganho sendo que eu não vou ganhar nada com isso assim tipo então é esse discurso da esquerda posterior frente às múltiplas traições que ela reproduz dentro da classe trabalhadora o discurso posterior de que esses trabalhadores são reacionários é um nível de canalice mesmo assim é um nível de traição ainda maior que é assustador nesse sentido tá ligado tipo eu acho que esse é o elemento chave a gente conseguir dialogar com esse setor da classe trabalhadora é a gente entender que a desconfiança que existe na esquerda é uma desconfiança muito legítima e que a gente tem que ter uma política clara para buscar superar essa desconfiança tá ligado e a partir disso mostrando os elementos né e essa demonstração vai ser na luta não vai ser inclusive por acordos por cima como o governo Lula quer propor é na luta real na luta é no chão né não nas ruas que a gente vai conseguir demonstrar a possibilidade de uma alternativa nesse sentido né tipo por exemplo um discurso que que pega muito entre os trabalhadores e tal é de que se tiver regulamentação uma regulamentação mais radical dos trabalhadores e com vários entregadores acabam absorvendo discurso das empresas né as empresas sairiam do Brasil se tivesse mano o iFood vai sair do Brasil e daí vai a gente vai perder o emprego emprego já o emprego precário que a gente tem a gente vai perder e tudo mais né o que a gente tem que mostrar é que isso é é falso mas isso só vamos conseguir demonstrar na luta na luta real tá no lado a lado com os caras né não um discurso é alienígena vindo de fora é que por exemplo mercado é brasileiro mercado consumidor brasileiro é incomparável em relação a qualquer outro país da América do Sul por exemplo aonde vai o iFood se ele sair do Brasil vai Paraguai vai para a Venezuela vai para Bolívia vai são mercados consumidores muitíssimos menores que o Brasil certo então como é muito interessante para essas empresas estarem aqui mesmo com uma regulamentação trabalhista certo que diminua seus lucros e daí entrar nisso que o Guilherme colocou e já encerrando mesmo tá é de que é o trabalho aqui eu penso que ele tem dois níveis primeiro tipo temos que legitimar na CLT não a crítica aqui ó a necessidade de renovação da CLT não quer dizer abandonar a CLT a CLT tem ela é fruto da luta dos trabalhadores e ela ela representa e cristaliza direitos que os trabalhadores conquistaram que são muito importantes o fundamental aqui é pensar como adaptar a CLT a essas novas formas de trabalho no primeiro momento né adaptar a CLT essas novas formas de trabalho é que porque a CLT foi pensada em relação ao trabalho Fordista que existia na década de 30 40 e que se desenvolveu durante todo o século 20 certo é as formas de trabalho mudaram acho que inclusive pensar isso né não por um acaso é as formas de estruturação do trabalho elas estão ligadas a nomes de empresas né Fordismo em relação a Ford o Toyotismo em relação a Toyota por exemplo e agora a Uberização em relação a uma empresa capitalista chama Uber certo então vão haver alterações nas formas de trabalho e as formas de regulamentação do trabalho tem que se adaptar a essas transformações no mundo do trabalho certo então tipo pensar é leis de trabalhistas que representem essas novas formas de organização do trabalho nesse sentido acho que isso é bastante fundamental nesse sentido por exemplo um salário mínimo que seja um elemento chave que deveria existir em relação a isso que o Ângelo colocou anteriormente e dessa falsa regulamentação é que busca propor o governo Lula em relação ao trabalho uberizado o trabalho o salário mínimo não deve ser em relação a o que as empresas mandaram para você para você um pedido que foi mandado para você para você fazer ou uma corrida de um motorista que foi mandado fazer mas em relação às horas logadas certo você tá logado você tá trabalhando você tá na rua com o aplicativo ligado você já tá trabalhando mesmo que você já não tem que você tá esperando vir a entrega por exemplo mas você já tá trabalhando tá ligado tipo quem trabalha na rua de entrega sabe ou a treta que é o último inclusive a ansiedade que dá você ficar esperando vir um chamado quando não vem tá ligado você fica na rua é se sentindo um bobo ligado quando você tá na rua com o aplicativo ligado e não vem nenhuma entrega ou uma corrida para quem faz transporte tal né então por exemplo é uma um salário mínimo que seja em relação às horas horas logadas e tudo mais não tenha mais uma hora fixa de trabalho mas em relação às horas logadas pelos trabalhadores todo um tipo de transformação das leis trabalhistas que tem que se adaptar essa nova forma de organização do trabalho isso em relação a CLT que temos que reivindicar né mas tem que indicar de uma forma a modernizar essa CLT não na modernização tal qual propõe que é uma um ataque a CLT né que propõe os economistas burgueses mas uma modernização que expressa as novas formas de organização do trabalho a partir dos interesses dos trabalhadores isso em ponto um segundo ponto de uma de uma política dos trabalhadores em relação a essas novas tecnologias essas novas formas de exploração do trabalho é pensar como superar a exploração do trabalho nessas novos nessas novas formas de tecnologia certo como pensar um programa que busque superar a propriedade privada dos meios de produção dentro dessas novas tecnologias eu acho que isso pressupõe um diálogo com pessoas que têm um conhecimento de tecnologia que eu particularmente não tenho por exemplo como fazer com que a gente se aproprie dessa empresa por exemplo iFood iFood não seja mais seja a propriedade coletiva dos trabalhadores como isso pode se reproduzir eu não sei tipo um trabalho cooperativo e tal um aplicativo cooperativo e tal tem várias pessoas que propõem coisas nesse sentido não me parece ser o mais viável assim mas a gente pensar formas de apropriação coletiva pelos trabalhadores dessas novas tecnologias tá ligado numa perspectiva de superação da propriedade privada também nessa dimensão específica que a internet essas novas tecnologias isso pressupõe um diálogo isso isso pressupõe um amadurecimento eu penso em diálogo por exemplo com pessoas que tem conhecimento tecnológico que me falta mas temos que ter essa perspectiva clara que também aqui também nesse espaço virtual mas que é muito concreto ao mesmo tempo que a internet é a propriedade privada deve ser superada acho que isso deve se apontar também é bom quanto a questão da CLT eu sempre fui muito crítico a CLT não para que ela acabasse né porque eu entendo que sem elas empresas aí sim não fazer o que querem né o que a gente tem que fazer e é um trampo difícil não é que a gente não pode defender a CLT porque ela é ultrapassada e porque ela não tá adaptada no meio de trabalho mas também ao mesmo tempo a gente tem que explicar que ela é necessária não a CLT as leis trabalhistas né são necessárias porque o teu patrão ele não vai te dar de mão beijada um salário mínimo não vai mano né tu chegar a um lugar sem lei trabalhista para uma entrevista de emprego primeira coisa que vai ter no RH uma pilha de currículo em cima da mesa né se tu querer falar cara eu queria negociar vai né a pessoa que tiver te entrevistando vai mostrar aqui ó que eu tenho de currículo se eu ligar para qualquer um aqui vão aceitar o emprego na hora né então a gente tem que primeiro cara é transmitir o sistema que nós estamos inserindo é que sem uma lei trabalhista a precarização do trabalho ela vai cara ser monstruosa voltamos para escravidão tá ligado voltamos isso é fato mano é só vai ganhar comida para te manter trabalhando no outro dia é isso aí porque o salário mínimo por si só ele só te garante isso é quem é que consegue sobreviver sobreviver mesmo né com salário mínimo não tem como mano né se tu paga aluguel água luz internet tem que comer mano salário mínimo não dá conta disso aí né então a gente tem que mostrar fazer esse trabalho de ensinar e mostrar o sistema que nós estamos inserindo que é um sistema que vive sobrevive da exploração da mão de obra é explora o homem pelo homem para depois construir mostrar cara a gente precisa derrubar ou remodelar CLT para esses empresários não nos sugarem mais para gente ter sei lá meu 40 horas por semana trabalhada para ir nosso salário mínimo segundo o próprio dinheiro de EES cara o salário mínimo para quatro pessoas uma família hoje seria de seis mil reais o nosso da CLT mil e quatrocentos aí se tu botar ali vale alimentação mais umas coisinhas ou outro ali vai chegar não chega nem a dois mil então cara a gente tá muito abaixo e a gente tem que mostrar isso aí para a classe trabalhadora mas como tu vai mostrar para o cara tu vai perder um tempo vai perder um tempo tempo não né meu porque a gente tá disposto a falar mas o cara que tá trampando em cima de uma moto em cima de uma bike ele tá numa correria numa banda numa telezinha de 6 e 50 mano tu vai conseguir parar explicar a economia ciência política contexto social para esse cara tá ligado é muito difícil né muito difícil por isso que o nosso trabalho ele nós não vamos ver resultado tão cedo mas esse espaço aqui ele é importante é a gente a gente também tem que tem que assumir o espaço da internet a gente tem que chegar na internet a gente tem que debater mais espalhar mais vídeos espalhar mais informação para mostrar para a galera para galera entender que cara o mercado funciona assim é demanda se o iFood for embora alguém vai assumir o lugar porque existe essa demanda né o iFood não vai ser burro de cara o iFood é o dono do iFood é uma empresa holandesa não existe o iFood lá na Holanda né eles falam no mercado o estado estadunidense o mercado de trabalhista como liberal o melhor do mundo e não sei o que porque o iFood não tá nos Estados Unidos se as leis trabalhistas aqui no Brasil e sai muito cara para a empresa porque que o iFood não está nos Estados Unidos porque que a Uber veio para o Brasil né então a gente tem que explicar explicar isso aí cara porque lá nos Estados Unidos também existem leis existem leis trabalhistas não tem um caderninho azulzinho aquele ali mas existem leis trabalhistas lá e também algumas são rigorosas né tanto que Nova York regulamentou os aplicativos e inclusive diminuiu os números de acidentes tá ligado acidentes de trânsito diminuiu depois da regulamentação dos aplicativos lá em Nova York então cara a gente tem que explicar esse contexto social explicar como funciona o capitalismo é um trabalho realmente de educação a gente tem que dar educação econômica e política para para desconstruir essa ideologia neoliberal que nós pobres a gente não pode ter a gente não a gente não detém meio de produção cara a gente trabalha a gente tem que mostrar esse cara quem tá lucrando com o nosso trabalho é o aplicativo o iFood lucra a gente não tem lucra a gente não consegue nem arrumar nossa moto tá ligado então a gente tem que construir a desconstruir primeiro a narrativa neoliberal é mostrar que a CLT ela é as leis trabalhistas elas são para frear um pouco os empresários para conta exploração do trabalhador e que a gente precisa melhorar essas leis mas mesmo assim ter leis porque sem lei completamente liberal a pobre vai ficar cada vez mais pobre como já fica mesmo com lei aí o rico cada vez mais rico voltamos para a escravidão nossa perspectiva de vida vai ser de 35 anos é porque hoje em dia mano o cara adoece senhor rapidinho né psicológico físico não vê no trânsito mano o que acontece a violência no trânsito ela é uma coisa insana mano porque tá todo mundo correndo atrás desse liberdade financeira que nunca chega o cara se prende se prende se prende dizendo não tô correndo atrás da minha liberdade financeira e ele tá cada vez se prendendo mais cada vez trabalhando mais cada vez ficando mais doente e essa liberdade financeira nunca chega e quando ele atingir lá os seus 50 60 anos ele vai estar tão doente que tudo que ele acumulou ele vai gastar com remédio psiquiatra psicólogo então a gente tem que desconstruir a narrativa neoliberal mostrar o contexto que a gente vive político econômico é para depois construir uma luta que seja permanente né porque se a gente fizer qualquer coisa agora que a gente tem que fazer as pequenas revoltas né elas são muito importante fazer as pequenas revoltas mas a gente também precisa trabalhar numa mudança a longo prazo eu preciso que meu filho entenda que a luta do trabalho ela é contínua pro dom vai dizer né meu é a revolução permanente nunca termina nunca termina por mais que tu vai melhorando vai melhorando vai melhorando vai conquistando alguma coisa mesmo que conquistar uma sociedade independente a gente tem que sempre ficar ligado para não querer tomar o poder tá ligado então a gente tem que trabalhar isso aí para nossos filhos nossos netos crescerem assim também entenderem a uma ideia libertária para só assim a gente conseguir libertar a classe trabalhadora pequenas revoltas agora são importantes são fundamentais como a gente teve de exemplo no passado essa reforma trabalhista de 2017 ela foi proposta pelo fhc em 2001 foram 12 milhões de pessoas para rua e proposta foi foi arquivada agora em 2017 ela foi lá passou e ninguém fez nada então a gente perdeu muita força e a gente tem que reconstruir essa força e para reconstruir a gente vai ter que destruir a ideologia neoliberal para começar a produzir né uma ideia mais libertária é esse é o ponto chave eu acho da dessa luta pela CLT eu nunca pensava assim que eu fosse estar lutando pela CLT eu pensava vou lutar para melhorá-la mas agora tem que lutar defendendo ela para depois melhorar né que a galera não consegue trocar ideia é começar a meter muita coisa na cabeça da galera eles não já fica difícil né quando chega com uma ideia libertária os caras já chegaram comunista sai daí porque tá lá no TV tá no Tik Tok tá no YouTube se tu falar qualquer coisa libertária tu é comunista então não tu não pode ser ouvido porque tu é a favor do aborto é a favor da droga tu é a favor né tu ou seja tu é o a pior pessoa do mundo né então é um trabalho rápido difícil e mas a gente tem que fazer desconstruir para depois construir essa ideia libertária de novo e trazer né mostrar principalmente os exemplos do passado aí que nos trouxeram provável que me trouxe aqui provavelmente o Tiago o Santiago e o Guilherme também os exemplos dos do passado né a gente agora tem que trazer esses exemplos de novo para essa galera nova que tá chegando além das pequenas revoltas que a gente tem que fazer para melhorias a pequeno prazo como a a regulamentação dos aplicativos né se basear agora na CLT já existente existir de fato salário mínimo para galera ter um pouco de dignidade para daí melhorar ela que eu venho pensando e trocando de ideia assim com a galera que eu consigo conversar né isso aí então é isso aí pessoal estamos encerrando aqui mais uma entrevista do mesa de debates que era aqui agradecer o Santiago e o Ângel né fiquei sabendo agora que o Ângel é de Pelotas né até vim eu sou de Porto Alegre eu sou de Porto Alegre eu estudo na Federal de Pelotas mas eu sou eu moro em Porto Alegre minha irmã minha irmã estuda também na Federal de Pelotas até né ganha essa camiseta do Brasil de Pelotas Grêmio Brasil de Pelotas é ganha essa camiseta aí do né do Brasil é então né agradecer ao Ângel do Santiago e passa a bola aí para os dois fazendo as considerações finais Valeu Guilherme agradecer mais uma vez o convite aqui eu acho que o programa o seu programa cumpre um papel bastante importante de abrir espaço para setores de esquerda debaterem questões fundamentais acho que essa questão dos entregadores de aplicativo é muito chave e buscar decifrar esse enigma né que assusta a esquerda institucional que é porque que um discurso de direita afeta um setor tão precarizado da classe trabalhadora né e acho que a gente entender isso como as múltiplas traições que a esquerda institucional é produziu frente à classe e a paralisia da esquerda mais radical né acho que esses dois fatores combinados que você colocou em determinado momento é importante Guilherme também não podemos só denunciar a esquerda institucional temos que olhar para a gente mesmo e fazer uma autocrítica né porque então frente a essas múltiplas traições da esquerda institucional por que que a esquerda que se pretende mais radical não ganha espaço muito pela sua acomodação e paralisia na minha opinião e como isso abre espaço para reprodução desse discurso de direita numa categoria que em geral é muito exclusiva para luta assim estamos perdendo tempo ao não buscar se construir num setor que é que é um outro elemento que é chave da gente para terminar mesmo é ter claro que é parte da classe trabalhadora parte da classe operária um setor proletarizado a como essas novas tecnologias criam novas condições de proletarização de separação de separação dos trabalhadores em relação aos meios de produção uma nova dimensão de reprodução da propriedade privada a compreensão teórica disso tem que ser a base para a formulação de uma nova estratégia uma estratégia de construção em um setor da classe trabalhadora que é tem grande capacidade de construir hegemonia social acho que esse é um elemento chave também de pensar a esquerda perde esse essa perspectiva de que é um setor da classe trabalhadora muito capaz de impactar outros setores né de a partir da sua das suas posições impactar outros setores numa cidade como São Paulo por exemplo os entregadores a categoria de entregadores tem uma uma especificidade uma peculiaridade em relação a outras categorias em relação a sua possibilidade de mobilização que é uma categoria muito dispersa né é diferente você militar com trabalhadores numa fábrica onde se você vai em um lugar você vai encontrar todos os trabalhadores na porta da fábrica você vai lá encontrar todos os trabalhadores isso não existe entre trabalhadores de aplicativo né é uma dificuldade em algum nível porque os trabalhadores estão muito dispersos para você construir uma uma luta você tem que ir em muitos lugares por exemplo quando a gente foi construir o breque dos apps a gente tinha que se espalhar pela cidade de São Paulo mas ao mesmo tempo isso é muito interessante no sentido que é uma categoria que está difundida pela cidade inteira tá ligado em todos os lugares tem entregador de aplicativo e isso consegue fazer com que esse setor de trabalhadores impacte amplos setores da classe então é pensar isso como esse discurso de direita ele é fruto da conciliação da conciliação das traições da esquerda institucional do petismo centralmente né da conciliação de classes que busca construir o governo Lula essa conciliação de classes que não é mais possível não é mais possível em todos os âmbitos e se expressa também na categoria de entregadores e da paralisia da esquerda mais radical a gente superar essa paralisia nós de uma que nos pretendemos de uma esquerda mais radical é fundamental para buscarmos nos construir numa categoria em que há um espaço de construção acho que isso que eu queria deixar como mensagem e daí agradecer ao Guilherme agradecer as pessoas que estiverem vendo agradecer muito ao meu compa Ângelo aí tipo né que tá nessa luta da entrega ainda é um tranco bem embaçado mesmo sim tive uma experiência menor que é do Ângelo na categoria né mas tô ligado que é um trampo bem embaçado é agradecer ao companheiro por ele ter podido participar né tipo trabalhou hoje pela manhã para poder estar aqui com a gente à tarde valeu Ângelo valeu Guilherme valeu a todos que estiverem assistindo aí valeu valeu Guilherme valeu Santiago obrigado Guilherme é fundamental um espaço como esse para para a esquerda para a classe trabalhadora nas redes sociais a gente tem que se apropriar desse meio de comunicação né teu trabalho é fundamental para que a gente chegue mais né atinja mais pessoas né e o que eu queria dizer assim cara é primeiro deixar claro para a classe trabalhadora o discurso neoliberal ele não vem para nós trabalhadores não vem para nos beneficiar ele só vai beneficiar o empresário né o rentista e nós vamos ser cada vez mais super explorados né então e a gente não pode ter medo ou vergonha de pensar de questionar de refletir porque cara se a gente não se unir como classe trabalhador e seja entregador motorista professor mas a gente tem que ser classe trabalhadora é se unir como classe trabalhadora retomar o discurso da liberdade que existia no passado muito forte e infelizmente a gente perdeu para a gente retomar o caminho da liberdade e cara da qualidade de vida né meu porque o nosso trabalho também reflete direto na nossa qualidade de vida né a gente tem que pensar muito isso e retomar esse caminho né porque hoje em dia a gente vê muito irmão morrendo aí e cara tudo quanto é doença e ninguém faz nada tipo o aplicativo principalmente o aplicativo até bloqueia o cara que morreu num acidente né como aconteceu no caso aí em São Paulo o irmão morreu aí no acidente e o iFood bloqueou o cara errado porque ele não entregou o pedido então a gente tem que se ater a isso e pensar cara é saber o mercado de trabalho vai por demanda não importa quem é a empresa se o Uber for embora o outro vai assumir o lugar o que tem de aplicativo querendo assumir o lugar dessas grandes cara se você fizer qualquer pesquisa aí na internet tu vai ver o que tem de aplicativo pequeno esperando uma brecha para crescer então a demanda ela existe o dinheiro entra bastante né nas mãos do empresário e com certeza uma regulamentação que vai nos proteger não vai correr ninguém daqui e se um aplicativo for embora o outro vai assumir o lugar talvez até porque não os próprios restaurantes ou cooperativas tem na na Catalunha na Espanha eles têm um aplicativo que é disponibilizado para os sindicatos e para as cooperativas eles trabalham é um aplicativo social de entrega é um projeto que não é divulgado mas que já existe lá e que cada um cada trabalhador vai dando o seu toque seu né o seu jeito de fazer o aplicativo então a gente tem que se ater isso né o seu aplicativo for embora o outro vai assumir o lugar ou porque não um próprio entregador né o restaurante aí que também é é precarizado né explorado por esses aplicativos vamos criar o seu próprio aplicativo não tem nada que impeça isso né Claro que o recurso é o que o iFood tem a gente não vai ter né para começar mas nada impede nada impede tem aplicativos pequenos e cidades pequenas que pagam 95 por cento para o entregador e eles conseguem se manter mesmo em cidade pequena então a gente tem que se ater a isso e lutar cara lutar é o único caminho é para a gente conseguir de fato a nossa liberdade é tanto financeira como social porque essas empresas estão literalmente roubando até nossas vidas é isso aí obrigado de novo obrigado Santiago obrigado Guilherme pelo convite né vamos estar sempre aí sempre lutando então é isso aí pessoal né estamos chegando ao fim dessa entrevista mais uma vez aqui agradecendo ao Santiago e ao Ângel agradecendo a você né que estiveram nos assistindo até pedir desculpa um pouco né porque eu tô né cansado né tava na rua desde as 10 horas da manhã mas enfim né importante que a entrevista aconteceu e peço aí que quem puder contribua aqui com mesa de debates com pics 385 007 02800 CPF nós somos uma mídia independente né então para a gente né continuar fazer o nosso trabalho aí a gente precisa aí do seu apoio e quem puder né se inscreva no canal mesa de debates né acompanha o nosso trabalho curta compartilha e comente esta e outras entrevistas né siga a gente né nas redes sociais facebook tiktok e instagram então é isso aí pessoal até a próxima fui e aí